E aí rapaziada, beleza? Então mano, como chegamos a marca de 50k de inscritos Eu prometi pra vocês que eu ia trazer um especial né, pra vocês que é de 50k né Ensinando vocês a como fazer um beat do zero, certo? E com isso também eu trouxe meu pack para vocês né, de 50k também Que vai ajudar bastante vocês na produções de músicos que vocês vão fazer, certo? Então gente, sem mais delongas, bora para o tutorial né Então rapaziada, primeiramente vocês vão ter que ter o FL Studio Mobile abaixado no seu celular né, é claro E depois disso vocês também tem que abaixar os arquivos né Que é um appzinho que é para extração de arquivos né, digamos assim Que é muito mais fácil de utilizar ele né E tipo, primeiramente depois que vocês baixar o FL Studio Mobile Vão ter essa pasta aqui tá ligado? FLM Users Files Essa pasta é onde você vai colocar os seus arquivos para você usar dentro do app Como vocês vão fazer isso? Então, primeiramente vocês vão pegar o pack seus Que eu vou fazer como exemplo aqui Esse zip né Aí vocês clicam aqui, extrai ele Aí depois que extrai ele vai aparecer como se fosse uma pasta Aí vocês seguram em cima Recortam ele E colam dentro da pasta FLM User Files Aí com isso você já taca a pasta lá dentro do arquivo E já pode usar ele dentro do app Bom, então, primeiramente o que vocês tem que ter em mente? É, primeiramente, geralmente eu tento descobrir qual que é o som da música né Por exemplo, eu descobri os acordos que ela tem Aí como vocês vão fazer isso? Vocês vão lá no Google Chrome Pesquisar lá Exemplo Eu vou usar a música A prova de balas como exemplo Pesquisa lá A prova de balas Mais cifra Do jeito que eu estou colocando aqui Vocês dão um enter Depois vocês entram no site Cifra Club E vão aparecer os acordos aqui Tudo certinho Depois vocês vão montar o acorde Que vai ficar tudo do jeito bom Depois de você descobrir os acordos da música O que você vai fazer? Você vem aqui no FM Studio Mobile Tá vendo essa bolinha branca Com mais que dentro? Vocês clicam nela Clicam em áudio Não Em DW Sampler Aqui, é a segunda aqui E aqui em keyboard Opa, tô aqui errado E depois em grande piano E aqui E aqui tá o piano Que vocês vão usar, certo? Aí depois vocês vão E quando eu montar aqui Eu já volto com o vídeo Tá, então Depois que eu montei aqui os acordos Literalmente o piano Ficou desse jeito assim, ó Viram? Tipo assim, não é muito difícil não É só vocês terem em prática E persistente Que vocês vão conseguir fazer Tá Depois que vocês montaram o piano Certinho O que vocês vão fazer agora? Agora vocês vão adicionar a música É claro Tá vendo Essas tracks aqui? Também Se vocês foram criar mais É só vocês clicar aqui no mais E clicar aqui em áudio clipe Entendeu? E fazendo isso Você já pode adicionar O que vocês quiserem Como por exemplo Vou adicionar a capela da música Certo? Que vocês tem que vir aqui em My Files Aí vocês tentam procurar aqui Que é aqui, ó Então Já estamos aqui com ela Aí é só sincronizar ela Então eu vou sincronizar ela aqui E já volto com o vídeo Então a gente sincronizei aqui Foi até bem rápido, né? Achei que ia demorar bastante Mas não demorou quase nada E ficou desse jeito assim Mais um dia onde a luz acende Começa tudo tão bonito Bom dia, mãe Bom dia, pai Vocês são tudo o que eu preciso Viu? Já tá sincronizadinho Tudo perfeito Mas é claro Tem mais coisa Que a gente vai adicionar Como por exemplo Eu acho que Dá pra não adicionar com o reverb Na capela da música, certo? Ah, como que adiciona o reverb? Tá vendo essa setinha aqui No canto direito? No meio aqui Vocês clicam nela É claro Seleciona A track Sua da capela Clica aqui no mais Nesse mais aqui Clica em reverb Esse aqui, ó O primeiro Reverb normal Aqui Vocês podem dar uma mexida nele Mas eu recomendo Você mexer No decay Que é esse daqui E no mix Que eu geralmente deixo Mais ou menos assim, ó Assim Desse jeito assim, ó Aí vai dar uma diferenciada Vocês vão ver agora Mais um dia onde a luz acende Começa tudo tão bonito Bom dia, mãe Bom dia, pai Vocês são tudo o que eu preciso Assim Não é algo Bem perceptível Assim Como posso falar pra vocês Ouvindo diretamente Mas no fone Você percebe muito bem E se você for aqueles Que é bem interessado Em músico Assim Como a gente Assim Você pode notar Isso daí, mano E tipo assim Dá uma diferença absurda Na música, né? Aí tá Depois disso O que a gente vai fazer? A gente vai montar agora A percussão O kick E o grave Tá O kick Simplesmente Você faz Tudo que eu vou ensinar aqui Gente Vai ser muito rápido Simplesmente Vocês vão pegar um kick Tá Peguei o kick Aí depois O que vocês vão fazer Depois de pegar o kick Vamos formar o grave Da música Ah, o que a gente vai fazer? Primeiro Vocês clicam aqui No mais de novo Aí vocês clicam Em the dive sampler Só que em vez Vocês vão Em vez De vocês vim aqui Em keyboard Como eu tinha ensinado Da última vez Vocês vim aqui em me files E acham um grave Específico Que vocês querem usar Como por exemplo Eu já tenho aqui Aí vocês clicam Pronto Vocês tira aqui Tá Só as aqui Ah, como vocês vão fazer isso? Simplesmente Tá vendo aqui Copiando Vocês clicam em cima Dá um Copiar Aqui no Copy E aqui Vocês clicam Clica em edit E simplesmente Vocês Segura E clica em paste E cola Tá Vocês colou Certo? Colou Literal Pera Deixa eu arrumar Deixa eu colocar certinho Pera Calma aí Gente Mais fácil É isso aqui Pera aí Vocês Tira aqui Clicam aqui Copia E cola aqui Tá Desse jeito Já ficou bom Gente Depois disso Vocês vêm aqui Clica em edit Tá vendo Aqui as notas Que vocês formaram No grave Então Vocês só vão usar As notas básicas As primeiras notas Delas Ah, como essa nota básica Seria aqui Na primeira Esses três aqui Primeiro Seria a nota base A letra A Aqui o A Na segunda O G Aqui O G Na terceira O F E na quarta O G de novo Aí vocês tiram As duas primeiras De todas Aqui Assim De que eu tô fazendo E formou grave E ficou desse jeito Assim ó Mais um dia Onde a luz Acende Começa Tudo tão bonito Pode amar Pode a paz Vocês são tudo Que eu preciso Júlio, dá uma diferença Da hora no beat E qual isso? Deixa eu passar Pra cá Agora é só formar E vem aqui Agora é o que? Os pontos de voz Que eu vou pegar aqui E já volto Tá, peguei aqui um de exemplo Simplesmente você coloca aqui Se você cronizar É claro Calma Assim Vai ficar desse jeito Assim ó Só tô com o olho É Ficou básico Mas é desse jeito Que eu tô fazendo Pra vocês Que é do jeito Que a gente faz Opa Como que ficou Ficou diferente Claro Calma aí Simplesmente Não é tão difícil Assim De fazer né Aí Depois disso É claro né Eu vou dar uma modificada Que vou melhorar o beat Vou estender ele E vou mostrar Como ficou no final Pra vocês Mais um dia Onde a luz Acende Começa Tudo tão bonito Pode amar Pode a paz Vocês são tudo Que eu preciso Todos a pé Não parte coisa Vocês não precisam Saber disso Eu acho que isso é coisa minha É besteira Deixa isso comigo Se você sentar Se me der mais um dia Estou a me sentindo Tanta solidão Mandando Dizendo 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 Então gente, esse foi o tutorial né, não era pra ter demorado sobre tudo Mas espero que vocês entendam alguma coisa aí, qualquer coisa, tamo aí né, qualquer dúvida Mas é isso rapaziada, falou e fui e mais uma coisa, obrigado pelo 60k também né, que chegou uma recente E só tenho que agradecer a vocês todos por isso, então é isso e fui